Em contato com outros culturais, com outros lindos E portanto nós temos uma visão do mundo muito mais E tem um romance, então você sabe o que? Check, diversidade, conexão jamais vista Interligação, irmandade nativa, capta mensagem A abordagem nesta pista, longa metragem, movimento Check, irmandade, sociedade unida pelas diferenças Pela mesma crença, praticando o mesmo skate A parente dispersa, a família está reunida Unida nesta pista, elevamos de categoria Associamos ao ativismo, beneficência Praticamos ações, concretizamos nossas letras Desenvolvemos atividades para ajudar os carenciados Os mais necessitados, tendo alvos de orfanatos Mas, donativos, mas, donativos, mas Conheces o slogan, sabes que a gang é capaz Quando assuntos são barras, frente a frente com o micro Sessões de improviso, nem experimentos de desafio O negócio é interno, criminal no beat Big up a real soja pela escolha dos MCs Microfone na defesa, o espírito se manifesta Diante da pandemia, a malta se reinventa Eu sou um BCR, com força de um PTR Esses gays são todos suítes, não passam de um palmear Orelhudo, da mão que vila, a voz cria distúrbios A todos esses veis causo terremotos nos estúdios Quando entro, provoca-se clones, ventos muito fortes 800 km a hora, movimento-me num scotch É agora ou nunca, vou-te uma barra, reis da nuca Irmandade na casa, old school, estilo chuca De tanto pedalamos até repetamos correntes Eu tomo sopas de ouro, já conheces major pentes Ouro major, não ligamos a esses serpentes Nos querem envenenar, não querem que a gente siga em frente Estão enganados A metragem que alonga It's all what time, tu já na muito tempo que estávamos na sombra, senta onda Isso surfamando se conseguires Nós vamos até ao fim, não importa o que tu dizes Diversidade, conexão jamais vista Interligação, irmandade nativa Capta mensagem, abordagem nesta pista Longa metragem, movimento ativista Diversidade, conexão jamais vista Interligação, irmandade nativa Capta mensagem, abordagem nesta pista Longa metragem, movimento ativista Tropeçamos, levantamos e o caminho é pra frente Obstáculos enfrentamos, lutamos diariamente O passado vem de longe até e aprova no presente Entenderás futuramente o TPC pra tua mente Correr no eixo chegar e cada um com a sua meta O chão é tão cinzento, a pressa é sangrenta Objetivos são mantidos pela força de vontade Sintoniza no teu teca a estação da novidade Coisão e convergência estão na nossa irmandade Muitação e persistência, mantemos a unidade Comprometidos com a cultura, desde a eternidade Sonhos engaventados, transformamos em realidades Firmes e seguros em decisões aqui tomamos Agradecer o movimento por tudo o que nos tornamos Passo a estar sozinho e o objetivo é coletivo Continuamos no ativo, mantendo o hipopo vivo Ah, this is the town, for real não fazem nada Não que danos isso fosse propaganda As nossas mães é que não estavam enquadradas Agora estamos firmes, intactos, somos machacas Ontem crianças, hoje madalas Maturidade em dias, já assumimos as nossas falhas Aos nossos fãs, que sentiram a nossa falta A casa já está limpa, saudável e perfumada Conectados, ideias alinhadas Agenda preenchida, ocupamos todas vagas This is the mission, e fomos escolhidos As ruas já não tristes, e os packs comprometidos This is the blue, portanto sintam que eu vou Boom, bap, rap, maduro pra todo o people Longa metragem, não estamos pra brincar Irmandade está na casa, peace, punhos no ar Diversidade, conexão jamais vista Interligação, irmandade nativa Capta mensagem, abordagem nesta pista Longa metragem, movimento ativista Diversidade, conexão jamais vista Interligação, irmandade nativa Capta mensagem, abordagem nesta pista Longa metragem, movimento ativista Mulha Transcrição e Universal Transcrição e Legendas Pedro Negri